Olá pessoal, tudo bem? Thiago aqui da Capitalizo. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de renda fixa. Eu recebi três contatos de investidores perguntando se dava para ganhar 180% do CDI em renda fixa. Inclusive um disse que recebeu essa proposta de ganhar 175% do CDI em renda fixa. A notícia boa é que realmente tem títulos que estão pagando 180% do CDI em renda fixa. A notícia não é ruim, mas é que tem que cuidar que às vezes é uma pegadinha. Eu quero mostrar aqui para vocês os títulos pré-fixados que realmente eles estão pagando próximo. Tem um que está pagando quase 180% do CDI. Eu peguei aqui os primeiros que eu olhei em relação também aos títulos do Tesouro Direto. A gente vai comentar um pouquinho a respeito dos títulos pré-fixados, que são aqueles títulos que eu sei exatamente quanto eu vou receber. Se eu comprar um título pré-fixado de 12 meses e a taxa dele for 9% ao ano, é certo que eu vá receber 9% ao ano. Quando eu compro um título atrelado ao CDI, por exemplo, eu sei que eu posso receber 100% do CDI, mas o CDI pode variar. Não vão ser todos os meses que o CDI vão ser iguais ou todos os anos que a taxa do CDI vai ser igual. Obviamente, se o juro for sempre o mesmo durante o mesmo ano, pode ser que eu tenha o mesmo CDI. Mas como dificilmente isso acontece, eu garanto um percentual do CDI, mas a volatilidade dele ocorre. Não é todos os meses que eu vou ter a mesma rentabilidade. Eu coloquei aqui, pessoal, uma planilha bem simples. Eu acho que... Tem mais coisa aqui. Eu vou puxando, eu vou fazendo coisa nova aqui e vai ficando para o lado. Deixa eu só colocar mais um pouquinho. Deixa eu colocar maior aqui. Espera aí. Uma planilha bem simples. Para quem não entende como é que funciona essa questão do percentual do CDI, é regra de três, tá? Ah, Thiago, eu não sei, eu estou atucanado, como é que é? Ok, não tem problema. O percentual do CDI é quanto eu recebo do CDI. Por exemplo, se o CDI hoje está 6,39% e eu receber 6,39%, eu recebo 100% do CDI. Se o CDI está 6,39% e eu tenho uma aplicação que eu recebo a 7%, eu recebo 109% do CDI. Isso que significa receber um percentual do CDI. E o que acontece, pessoal? Nós temos hoje os títulos prefixados, eles realmente estão com uma rentabilidade boa. Primeira questão, Thiago, para mim, 8% ao ano, independentemente de onde for os juros, para mim é bom. Eu quero 8% ao ano, ok, maravilha, eu vou lá e compro. Mas, como eu falei, a gente tem que analisar o cenário. E tem que ver também o prazo que eu vou comprar esses títulos prefixados. Agora a gente vai fazer as simulações e cada um também pode imaginar na sua cabeça se isso serve para si ou não. Vamos pegar o primeiro título aqui, o que menos rende, o título do tesouro. A partir de R$ 32,00 eu consigo comprar esses títulos. O prefixado com vencimento em 2021 paga 8,81% ao ano. 8,81% ao ano dá 137% do CDI. É uma boa taxa em relação ao CDI ou não? Ótima taxa em relação ao CDI. O segundo, que é o com vencimento em 2025, paga 11,2%. 175% do CDI. Maravilha, pessoal. Qual é o investimento que vai me pagar 175% do CDI? Renda fixa. E, por fim, o outro com vencimento em 2029, que paga 179% do CDI. Se a gente pegar os CDBs aqui, os CDBs pagam mais, logicamente, que os títulos do tesouro. O que paga mais, que tem o vencimento em 2029, com 11 anos do tesouro, eu tenho aqui com um CDB de 60 meses. Então, eu teria um investimento que em 60 meses me pagaria 180% do CDI. O que, às vezes, o pessoal não explica direito ou que as pessoas até não se atentam, é que a taxa do CDI pode mudar. Então, comercialmente, é bacana eu falar, pessoal, vamos ganhar agora 180% do CDI. Mas a expectativa que a gente vive hoje é do CDI cair ou subir? É da taxa de juros que baliza o CDI cair ou subir? A expectativa é que ela permaneça baixa, mas que ela suba. O CDI vai ficar parecido com a taxa efetiva Selic. Vamos supor que o CDI suba, para o final de 2019, ele suba para 8%. O meu cenário, pessoal, já muda. A minha rentabilidade continua muito boa? Continua. Mas agora eu recebo 143% do CDI. Tem como garantir que daqui a 3 anos o juro vai permanecer em 8%, que ele não vai chegar lá em 10% e que a minha rentabilidade já baixa para 115% do CDI? Ou que ele vá para 11% e a minha rentabilidade baixa para 104% do CDI? Ou que ele volte para os 14% que a gente estava no ano retrasado e a minha rentabilidade vai para 82% do CDI? E, obviamente, não tem como ninguém garantir. E é esse cuidado que eu tenho que ter. Ah, Thiago, mas eu peguei dinheiro emprestado a 5% para pagar em 15 anos. Ok? Maravilha. Se eu conseguir pegar dinheiro emprestado a 5% ao ano e o Tesouro vai me remunerar com 8,5%, eu pego aquela diferença. Vai me remunerar com 11,5%, eu pego aquela diferença e fico toda ela para mim. Eu também quero esse negócio. Com certeza eu posso fazer isso também. Agora, não é todo mundo que vai conseguir pegar empréstimo de 5% ao ano. Então é esse cuidado que eu tenho que ter. Por que a nossa recomendação na Capitalismo é baixa? Por que o setor de análise de renda fixa coloca como baixa a exposição em títulos prefixados hoje? Justamente em função disso, porque o juro tem uma perspectiva de subir e essas taxas aqui que estão pagando 11%, 8%, elas melhorarem daqui para frente. Obviamente, para essas aplicações de curto prazo, eu posso colocar um percentual da minha carteira nessas aplicações. Como eu falei, a perspectiva para o final do ano que vem seria o CDI estar em torno de 8%, mas que ele vá para 8,5% para o final do ano que vem. Vamos pegar aqui esse que tem vencimento com 36 meses, que está pagando 10,5%, 123% do CDI. Continua bom, mas vocês estão vendo que se vier um pouquinho acima da expectativa, o meu ganho em cima do CDI já baixa bastante. Bem diferente daquele 180% que eu comentei antes. Então, claro, pessoal, até esse tipo de título, especialmente esses do Tesouro, são muito usados em fundos multimercado também. No momento de tendência de baixa taxa de juros, esses títulos tendem a valorizar, mas num momento como o que a gente vive hoje, é ao contrário. A tendência da taxa de juros não é cair mais de 6,5%. Ao contrário, é quem sabe a taxa de juros começar a subir no final do ano, começar a subir em função de alguma questão das eleições, alguma crise, ou subir no ano que vem. Então, tomem muito cuidado com isso, tá, pessoal? Eu sei que é bacana, marketisticamente falando, dizer que tem renda fixa que está pagando 180%, 180%, mas eu tenho que entender realmente se estão me garantindo 180% do CDI, ou se hoje essa aplicação está pagando 180% do CDI. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com a gente e colocar aqui nos comentários. Um abraço e até mais!